E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e cara, esse aqui é o S10e e eu estou muito empolgado em utilizar ele, sabe por quê? Porque a câmera me surpreendeu muito, eu vou deixar já no início do vídeo um gostinho pra vocês sentirem aí como esse vídeo vai ficar legal, então se liga aí. E galera, o S10e, a proposta dele pela Samsung foi muito interessante, a galera estava naquele hype todo, ah, iPhone SE bombando, isso e aquilo, as mulheres adoram, muita gente gosta de um aparelho mais pequenininho, e o S10e chegou pra cativar esse público, mas não só isso. Quando você para pra pensar, cara, qual o celular mais barato que eu tenho hoje, que vai me entregar tudo de um smartphone topo de linha e o custo não seja tão alto, S10e, ele tem IP68, ou seja, você pode submergir ele por até 1 metro de profundidade por 30 minutos, que vai ser de boa, cara, é de boa, ele tem a certificação, você pode fazer isso. Ele também tem carregamento sem fio de 15 watts, carregamento com fio de 25 watts, fala que as câmeras dele são incríveis, eu vou falar tudo nesse vídeo pra vocês sobre ele, meu smartphone pessoal hoje é um S10 Lite, tá? Já vou falar aqui pra vocês nesse vídeo, eu, a partir de hoje, depois desse vídeo aqui, vou passar minhas coisas pro S10e, porque eu quero testar, se, por exemplo, você tá afim de comprar um A71, será se você investisse no S10e, que provavelmente possui câmeras melhores e um corpo mais sofisticado, será que seria mais interessante? Eu quero dar essas conclusões pra vocês e fazer muitos comparativos, então já deixa o like aí, ó, se inscreve no canal, esse canal vale a pena demais sua inscrição, sempre trazemos um conteúdo 100% verdadeiro. Eu sou frenético e gosto muito de tecnologia, então eu vou passar minhas coisas de fato pra ele e vou testar com o maior prazer e vou dizer pra vocês se ele vale a pena em outros vídeos. Esse é meu vídeo de primeiras impressões e as impressões são muito boas e eu vou comentar pra vocês o porquê. Detalhe, se você quer saber como encontrar um preço dele legal, acompanha o gesto de cofetas, cara, porque lá você vai conseguir sim encontrar um preço bom, ele já foi registrado por um preço inacreditável, velho. Eu vou deixar um print na tela pra vocês verem aí, foi a tela na Fast Shop, não tem local certo pra você esperar ficar barato, o negócio é acompanhar os nossos grupos, meu amigo. Eu vou deixar o link na descrição, você clica e vai ser redirecionado para um dos grupos, tá? Fica ligado lá, fica na espreita, que vai aparecer. Esse aqui tá bombando e em breve a gente até comenta sobre isso aí. Legal, galera, é que a Samsung mudou muito em relação a alguns, de uns anos pra cá, né? Que agora ela manda película já aplicada no aparelho, vocês conseguem ver que tem uma peliculazinha aqui? Pois é, ele já tem uma película aplicada e a construção dele, galera, é de smartphone topo de linha. Você olha pra ele, a traseira dele é em vidro, ó, você consegue ouvir o barulhozinho do vidro. Ele tem um leitor biométrico na lateral que é muito rápido. Olha lá, galera, 3, 2, 1, o bicho desbloqueou. De novo, vamos lá, 3, 2, 1. Cara, é muito rápido, é simplesmente instantâneo porque o leitor biométrico físico é bem melhor que o leitor biométrico na tela, não é verdade? Só pra melhorar poderia ser na traseira, mas tá de bom tamanho porque é físico e é bem mais rápido. Olha isso, vai 3, 2, 1. O bicho desbloqueou, instantâneo. E outro ponto, galera, que reforça ainda mais o fato dele ser um aparelho muito interessante pelo preço que ele custa é isso aqui, ó. A tela dele só é Full HD, mas... Escuta, tem som estéreo, ó. Fechei aqui embaixo, tá saindo em cima. Ele tem som estéreo, que é coisa que nenhum outro smartphone na mesma faixa tem. Talvez o Poco X3 da Xiaomi, mas pra chegar na mesma faixa você teria que comprar através de importadores e, enfim, depois a gente pode até fazer um vídeo comentando sobre isso aí. Outro ponto que a galera reclama, ah, a bateria dele pode ser ruim. É, mas você não pensou em outra coisa. A tela dele é menor e a tela dele não tem a mesma tecnologia dos aparelhos mais topos de linha, como S10, S10 Plus, S20, S20 Plus. Lá eles possuem tela 2K. Aqui é a tela Full HD e pode ter influência sim. Eu vou comentar pra vocês porque eu vou usar. A bateria dele só é de 3.100 mAh, pelo menos ele possui o carregamento rápido e a tela dele é menor. E isso pode acarretar em um consumo menor de bateria. A gente vai testar e vai falar a verdade. Eu não vou esconder nada se a bateria... Eu tô muito empolgado com ele, eu não vou mentir pra vocês. Mas assim, se a bateria for ruim, eu vou mentir? Não, o Jesse Mac não vai mentir não, meu amigo. Eu vou falar a verdade, se for ruim, eu vou falar. Mas assim, você parar pra pensar. Putz, eu tenho carregamento sem fio, eu tenho carregamento rápido. Esse aparelho, como ele tem uma bateria pequena, ele pode carregar rapidinho. Eu acho que ele deve levar menos de uma hora até pra carregar de 0 a 100%. A gente vai fazer os testes, tá? Mas, tendo um carregamento sem fio, se eu trabalho muito em escritório, coisa do tipo, o aparelho que tá carregando ali, bicho, eu nem vou perceber que ele está descarregando, né? Pode ser uma vantagem legal também. Não querendo acobertar que a bateria dele pode ser ruim. Eu vou testar e falar a verdade pra vocês. Fato é, galera, que ele tem o IP68, carregamento sem fio, isso e aquilo. Mas o processador dele também é muito top, tá? Ele tem o 9820, né? O Exynos, que a Samsung mesmo produziu. Tem uma qualidade muito boa na hora de reproduzir jogos e coisa do tipo. Pra consumo do smartphone e pra, sei lá, em questão de câmeras, né? O processador dele, manda ver, cara. É simplesmente incrível. Agora, em relação ao consumo energético, talvez ele peque um pouco. Se eu comparo ele até o próprio S10 Plus, né? Então, fica esse dilema pra gente descobrir muito em breve. Em processamento, ele roda tudo? Você não vai reclamar. Agora, um ponto interessante que a gente tem que falar é em relação às câmeras. Nossa, mas que câmera boa, bicho. Eu vou deixar exemplos pra vocês virem aí de alguns testes que a gente fez. Gravação de vídeo na câmera frontal, câmera traseira, câmera wide. Ele tem um conjunto de câmeras muito boa. O sensor principal dele, cara, tem só 12 megapixels. E o wide dele é incrível. Tem 16 megapixels. Então, em qualidade de traseira, ele é sensacional. Claro, se a gente compara o sensor principal dele ao A71, por exemplo. Galera, vocês têm que colocar uma coisinha na cabeça. Megapixels não significa qualidade. E olha só, mano. Um aparelho desse tem uma câmera incrível. Na minha opinião, já eu digo pelo menos um ponto, eu tenho certeza. Em qualidade de vídeo, nenhum smartphone na mesma faixa de preço bate de frente com ele. Nenhum. Agora, em fotografia, talvez tenha. E a gente vai fazer os vídeos. Talvez eu vou soltar um spoiler pra vocês aí. Será? Se eu coloco uma imagem aí. Ele e o A71, né? Em relação à câmera traseira, lado a lado. Será qual tem a foto melhor? Vou deixar aí pra vocês ficarem sentindo gostinho. E aí, galera. Eu vou fazer aqui um teste rapidinho na câmera frontal dele. E que cara. Que câmera top, velho. Ele faz 4K na câmera frontal e na câmera traseira também. Fora que ele faz 4K. Tanto na traseira como na frontal a 60 quadros por segundo. E tem estabilização de vídeo, velho. Nossa, tá muito top. Eu acho que até no mesmo vídeo eu consigo mudar de câmera. Vamos tentar aqui, ó. Cara, no mesmo vídeo eu consegui mudar de câmera pra câmera traseira, óbvio. E aqui eu já consigo também alterar pra câmera wide. Claro, vocês estão vendo o nosso vídeo de unboxing. Quando a gente fizer comparativos ou então o próprio review dele. A gente vai pra rua, vai pegar um ambiente mais diferente. Então, olha isso. Vou mudar aqui agora pra câmera wide. Pronto, galera. Agora eu mudei aqui pra câmera wide. Olha o resultado, cara. Eu tô achando simplesmente sensacional a qualidade desse aparelhinho. É praticamente o mesmo sensor presente no Galaxy S10 Plus. Se a gente for falar de câmera, mano. Esse celular tá fazendo bonito, viu, bicho? Muito top mesmo. Show de bola. S10e. Enfim, esse é o S10e. E a câmera frontal dele também tem uma qualidade muito boa. É de 10 megapixels. Mas pra gravar vídeos, mano. Ele faz 4K na frontal e na traseira. E ambas gravam em 4K a 60fps. Você quer mais o quê? O aparelho realmente é bruto. Tem o Wi-Fi dual banda. Mano, é um aparelho que tem tudo de smartphone topo de linha. Menos a bateria. Na verdade, até a bateria, se você para pra pensar e comparar com alguns iPhones que custam bem mais caros. É, o próprio iPhone SE, inclusive. Mas aqui, especificamente, ele tem tudo de um smartphone topo de linha. E custa o mesmo preço de um A71. Já parou pra pensar como isso é low? Agora, fique inscrito no canal. Acompanhe nossos vídeos. Que quando eu testar ele, de fato, colocar meu chip. Eu vou colocar hoje mesmo. Vou colocar e vou testar. Se ele realmente for bom. A gente vai fazer um vídeo comentando. Mas vai rolar muito comparativo ainda no canal. Pra vocês ficarem ligados. Se realmente esse é um smartphone que vai valer a pena você investir a sua grana pra usar aí no seu cotidiano, beleza? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal Caso de Novo e ativa o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser ver o melhor preço dele que a gente já registrou lá nos nossos grupos. Fica acompanhando, cara. Fica. Porque uma hora ou outra ele vai aparecer. E esse mês vai rolar algumas promoções. Pode ser até que ele apareça. Então fica ligado. Se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, galera. Tamo junto. Se inscreve aí. Até a próxima. Um forte abraço. Adeus e tchau. Olha só. Tô começando a ficar um rapper, né, velho? Tô rimando nos vídeos. Mentira, galera. Tô não. Mas é sério, bicho. Eu gostei muito desse S3e. Cara, não esperava que ele fosse tão legal em relação às câmeras. Tudo que ele tem apresentado aí. Tchau. Tô dando fora daqui. Tá ligado, meu irmão?